Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Segunda temporada de Halo Infinite chega em 3 de maio. A Microsoft e a 343 indústrias anunciaram que a segunda temporada de Halo Infinite será lançada em 3 de maio de 2022. Um trailer com as novidades esperadas acompanhou o anúncio nesta sexta-feira. A temporada, chamada Long Wolves, adicionará um novo sistema de passe de batalha. Novos mapas e modos adicionais. O teaser de hoje oferece uma breve visão geral dos novos mapas, uma arena chamada Catalyst e um mapa BTB chamado Breaker, bem como amostras do design da nova armadura, os novos modos de jogo, eventos de tempo limitado e novas recompensas do passe de batalha. Os novos modos foram descritos no mês passado pela 343 indústrias, incluem um de eliminação gratuito para todos chamado Lash Spartan Stand. Um novo chamado Landgrab e uma versão atualizada do King of the Hill. Segundo a produtora, o passe de batalha gratuito da segunda temporada terá mais opções de personalização do que na primeira temporada, e os jogadores poderão ganhar mil CR. Créditos. Com o passe de batalha Premium, o modo de campanha cooperativa de Halo Infinite não será lançado ao lado da segunda temporada. Em março, a 343 indústrias, disse que espera que este chegue em algum momento durante a segunda temporada. Mas uma data de lançamento não foi anunciada. O post segunda temporada de Halo Infinite, chega em 3 de maio, apareceu primeiro em Alteres Space. Tchau.